Tive a honra de visitar o Templo do Girasol em Dourados, um verdadeiro símbolo de resistência e liberdade religiosa em Mato Grosso do Sul. Lá fica o Museu dos Orixás, com mais de 80 esculturas impressionantes, que além de celebrar a espiritualidade, também reafirmam a força das tradições religiosas de matrizes africanas, parte essencial da identidade brasileira. Fui recebida pelo pai William Girasol e pelo pai Lê, que conduzem um espaço com muito carinho e sabedoria. Eles promovem a união da comunidade em torno da fé e das tradições, e é inspirador ver como eles preservam e compartilham esse patrimônio espiritual. O templo também abriga um museu de antiguidades fascinante, que tem mais de 3 mil peças, e andando pelo museu a gente se conecta com a história da humanidade. A visita guiada no Templo do Girasol nos permite conhecer muito mais sobre a nossa diversidade e também sobre a nossa cultura, além de romper preconceitos. É fundamental valorizar e divulgar esses espaços sagrados, porque eles reforçam a religiosidade, a resistência e a identidade cultural do povo brasileiro. A visita ao Templo do Girasol é uma bela oportunidade de iluminar a história e defender a liberdade de crença. A visita ao Templo do Girasol é uma bela oportunidade de crença. A visita ao Templo do Girasol é uma bela oportunidade de crença. A visita ao Templo do Girasol é uma bela oportunidade de crença.